Não foi bom o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Zâmbia A seleção brasileira com modificações O técnico Luiz Felipe Scolari colocou o Lucas do PSG, ex-São Paulo, para jogar Colocou o Maxwell na esquerda Colocou o Alexandre Pato centralizando o ataque O Dedé na zaga As modificações desconfiguraram um pouquinho aquela cara que tinha a seleção brasileira Mas o Dedé não foi mal O Maxwell também não foi mal O Ramires não foi mal O Diego Cavalieri no gol também não foi mal O que pesou mesmo foi a atuação dos dois homens mais perto do gol O Lucas não rendeu e o Pato também não A seleção brasileira se tornou uma seleção previsível Recebendo a bola muitas vezes pela direita e não tendo o Lucas para jogar de forma mais aguda Chamando o Daniel Alves, o Daniel Alves cruzava E o Pato disputava bola no alto contra as zagueiras grandalhões da seleção de Zâmbia O placar de 0x0 no primeiro tempo diz muito Para o que não foi o jogo na primeira etapa No segundo tempo o técnico Filipão mudou Mudou tirando os dois atacantes que haviam entrado Tirou o Pato, tirou também o Lucas A seleção brasileira rendeu Rendeu mais Entrou também o Hernanes Entrou o Jô A seleção brasileira foi bem mais forte E aí o Oscar entrou E os gols começaram a sair O primeiro gol saiu com o Oscar Depois de uma jogada bem trabalhada da seleção Uma jogada pela esquerda com o Bernardo O Oscar recebe, mete a bola para a área A bola desvia ainda no zagueiro de Zâmbia E entra encobrindo o goleiro E logo depois uma jogada com o Neymar Ele bate a falta e cruza O Dedé faz o gol de cabeça No jogo que era teste Para Lucas, para Pato A situação ficou complicada para os dois O Filipão deve ter avaliado Que os dois rendem abaixo E quem entra Mantém o time em cima O jogo não foi um bom jogo Mas foi um bom teste O Filipão deve ter uma conversa longa Para explicar para Lucas e para o Pato O que ele quer dos dois E quem vem chegando Vem pedindo espaço Ficou muito complicado Para o ex-São Paulino E para o atual atacante do Corinthians Para o ex-São Paulino E para o excelentucky São Paulino E para o pessoal Para o trabalho E para o av riff E para o그� Se-São Paulino